Mas eu queria falar um pouquinho do que foi essa rodada de ida das semifinais da Champions, né? A gente, resumindo a história, resumindo, com todas as análises de cada um dos jogos, do empate 2x2 entre Bayern de Munique e Real Madrid na terça-feira, da vitória do Dortmund ontem sobre o PSG por 1x0, conseguindo uma vantagem importante pro jogo da volta, porque vai poder jogar pelo empate, se a gente resumir essa primeira semana de semifinais de Champions, eu falaria o seguinte pra vocês, meus caros e nobres amigos, que jogos de volta que nós vamos ter, né? A ida, ela funcionou pro seguinte, pra esquentar ainda mais a volta, porque não tem absolutamente nada definido, nada. O Real Madrid chegou a fazer 1x0 lá, num determinado momento, acho que foi o VS, acho que foi o VS na transmissão, chegou a falar, ó, numa dessa se o Bayern vacilar, vai ser eliminado hoje já, o Bayern vai lá em 3, 4 minutos, vira o jogo, aí o Real Madrid consegue um pênalti no finalzinho, empata, ficou viva, e muito viva, essa semifinal, esse jogo de volta entre Real Madrid e Bayern de Munique, com um detalhe interessante, uma curiosidade estatística, interessante pra quem gosta das estatísticas. O Real Madrid, em 24 oportunidades, que, em eliminatórias, empatou o jogo de ida fora, atenção, primeiro jogo, ida, fora de casa, empate, aconteceu 24 vezes na história do Real Madrid, em competições europeias. Em 23, o Real Madrid se classificou, seguiu adiante. Tudo bem que tem um detalhezinho aí, que a gente tinha, não temos mais, graças ao bom Deus, demorou, inclusive. Tinha o critério do gol fora, né? Então, às vezes, o Real Madrid ia pra esse jogo da volta, sabendo que, por exemplo, um 0x0 lhe classificaria. Mas não deixa de ser uma estatística das mais interessantes, né? Em 24 vezes que o Real Madrid empatou o jogo de ida fora de casa, e ele passou em 23. A única que não passou foi, acho que, em 91, se não me engano, contra um time da Rússia, que ele empatou fora e perdeu em casa. Foi a única vez. Foi a única vez. Então, vamos ter um jogo de volta espetacular no Bernabéu. Sensacional. E também teremos um jogo espetacular no Parque dos Príncipes. Ontem, a atmosfera, né? Daquele... Daquele signo ali do Napark. O famoso Westfalen. A muralha amarela. Cara, aquilo ali é fascinante, né? É fascinante. É um negócio fora do comum. Eu já tive a oportunidade de narrar jogos lá em Dortmund. Nunca fui na muralha amarela, mas... Gostaria. Uma hora dessas, eu vou... Vou tentar realizar esse... Eu acho que tem algumas coisas pro fã de futebol. Algumas coisas que, se ele puder fazer, ele deveria fazer. Assistir um jogo no Maracanã. Assistir um jogo em Anfield, na torcida do Liverpool. Eu acho que... Conhecer o Bernabéu. Ir na muralha amarela. Tem algumas coisas aí. Tem várias outras, né? Tem várias outras. E num jogo de Champions. Pô, numa final, então, nem se fala. Mas... Mas é... É realmente algo fantástico. E a gente tem agora o Paris Saint-Germain precisando mostrar serviço no jogo da volta. Paris Saint-Germain, ontem, ficou devendo bastante. Bastante. Mbappé mal. PSG finalizando pouquíssimas vezes no jogo. E até, numa dessas, escapou de sair perdendo demais. E agora, o próprio Luiz Henrique falou isso na entrevista pós-jogo. Nós vamos ter uma... Uma partida de volta diferenciada. Porque... Sim. O Paris Saint-Germain vai precisar fazer o serviço. E a pergunta era... Justamente em cima disso. Olha, agora o Paris Saint-Germain vai ter que fazer o serviço em casa e tal. Ele falou... É, só que agora o ingrediente da volta... Ele tem um tempero diferente, né? Porque o Dortmund também tem uma vantagem que ele tem que administrar. Será que ele vai jogar com essa vantagem debaixo do braço no jogo do Parque dos Príncipes? Será que ele vai esquecer essa vantagem? Vai ser interessante. Vai ser um ingrediente a mais aí nesse Paris Saint-Germain e Dortmund. Porque se em uma semifinal a gente não tem um dos clubes com vantagem... Se empatar, vamos para a prorrogação. E se empatar, vamos para os pênaltis. Nesse outro jogo a gente tem um dos times com vantagem. Então, como eu disse no comentário... No início do comentário aqui, inicial de hoje... Essa primeira semana serviu basicamente para... Esquentar ainda mais os jogos da volta. E para você... Que começou a temporada... Com aquela carinha... De segunda-feira de quem tomou uma limonada azeda... É... Champions esse ano... Não... Não... Faz o seguinte... Não vê não os jogos da volta na semana que vem. É...